Olá pessoal, nesse vídeo vamos ver como fixar uma conversa no Whatsapp Sem enrolação, já vai clicando no Whatsapp para entrar no Whatsapp Aí você vai entrar nessa página que está as conversas do Whatsapp Aí depois que você escolheu a conversa que você deseja fixar, conversa o grupo É só você clicar nela e não sortar nem a pau Aí você clica e fica segurando Aí depois, lá em cima vai ter aquele desenho ali, parecendo uma taxinha Aí depois que você encontrou esse desenho aí, parecendo uma taxinha É só você clicar nele e automaticamente a conversa já foi fixada Automaticamente não, porque você clicou Então espero que vocês tenham gostado e até a próxima